Eu quando fui a Paris queria tirar uma daquelas fotos em que estás a segurar uma Polaroid, sabes? Daquelas muito bonitas que estás sempre a ver no Insta. Tipo estas aqui. O único problema é que eu não tenho nenhuma máquina destas, por isso tinha de comprar uma. Oi, por este preço não me parece... Não me parece que vai ter tão cedo, por isso vou ter de improvisar. Agora tens de tirar duas fotos, uma delas a focar na Polaroid e a outra a focar no fundo, que é o que vai aparecer na tua foto. E só falta passar estas duas fotos para o computador, editá-las e fica tudo pronto. Por isso vamos agora pegar no cartão e exportar as duas fotos para o Lightroom. Começas por exportar as duas fotos para o Lightroom, mudas para a taba da edição, vais à segunda foto, dás um Color Grading qualquer e exportas a fotografia para onde quiseres. E agora vais à segunda foto, dás outra cor qualquer. Lá à direita do rato, editar em Photoshop. Isto tu abres esta imagem automaticamente com Photoshop. Depois do Photoshop abrir vais desbloquear o Layer, clicas no P para abrir o Pen Tool, dás um bocado de zoom e selecionas esta parte da imagem. Lá à direita, Make Selection, não sei o que isto é, ok. Delete. Vais ter de importar a primeira imagem que editaste. Depois de importar, dás aqui OK, faças o Layer para baixo, ajustes a foto. Agora guardas e passa tudo automaticamente para o Lightroom. Se a foto for para o Instagram, o que eu costumo fazer é ir aqui, escolha este rácio e já está com as medidas exatas do Instagram. Agora é só exportar. Está feito, agora é só publicar onde quiseres. A mensagem... Inscreva-se noнять... Acabou! Tchau.